Quem é que nunca se esqueceu de pagar uma conta? E aí, depois que passa da data prevista no boleto, é aquela dor de cabeça. Às vezes eu vou procurar, não está, é atraso do Correios. Aí eu tenho que ligar, pedir outro, tem que passar pelo meu e-mail, se não tiver tem que ir na Lan House. Quando passa da data eu tenho que voltar de novo, fazer, gerar outro boleto para eu pagar. É canseira? É canseira. A partir do próximo sábado isso vai mudar. O pagamento de contas vencidas vai poder ser feito em qualquer banco, até mesmo a partir de sites ou aplicativos. A novidade faz parte da implantação da nova plataforma de cobrança, criada pela Federação Brasileira de Bancos. Ela permite que a conta em atraso seja paga já com cálculo de juros e multas. E ainda evita o pagamento da mesma conta duas vezes por engano. Era necessário que se fosse até o banco emissor para que houvesse uma conferência que eles encargos, que eles mesmos estavam ali. Agora não, como é um registro de todos os boletos e as instruções de cada um estão ali consolidadas, então quando for recebido o agente recebedor tem como verificar essas instruções e fazer o cálculo correto. A mudança começou no ano passado para contas acima de 50 mil reais. A estimativa é de que por ano sejam emitidos mais de 4 bilhões de boletos de pagamento em todo o país. A partir do dia 27 de outubro, a mudança vai valer para boletos de qualquer valor. Além de facilitar a vida da população, o novo sistema também promete ser mais seguro e evitar fraudes, como o envio de boletos falsos em nome de entidades públicas, um tipo de golpe que já causou prejuízo a muita gente. Esse mecanismo, ele deve às fraudes hoje existentes, estarão todas cerceadas com esse novo instrumento. A população gostou da novidade. Eu vou até olhar se não tiver vencido, se eu posso pagar na lotérica mesmo. Fica mais fácil? Fica. Interessante, vai fazer bem para a gente. Menos tempo perdido.